E aí, pessoal? Vamos fazer aqui a missão do Albânia. Eu tenho que admitir, comandante, você está fazendo melhor do que eu esperava. Agora vamos ver se você pode continuar. Pegue o Nod, onde se sente. Eles têm uma grande caixa de armas e veículos em uma área clínica, que é o último depo de suporte da região. É hora de retirá-lo. Trashe suas reservas e corte suas líneas de suporte. Você será um passo mais perto da vitória. O dinheiro está permanecendo! Que maravilha! Eu acho que eu consegui achar a memória certa, né? Que maravilha! Maravilha! O que que deu fazer? Eu vou por trás. Não! 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 E aí! Vamos, 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 vamos Ay Vamos, 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 vamos A quem Sobre Que maravilha! Que legal! Que legal! Interessante. Esse aqui não vai dar cara. Oh, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Pera um pouco, pera um pouco. Vem, vem, vem. Vou fazer o Unpack. Ficou muito estranho. Aí chamou o cara, né, pra mim. Vem pra cá, vem pra cá. Aí tem minhas defesas aqui. Mas o cara caiu, né? Destruiu a ponta. Tem que destruir o antiaéreo pra poder vir os recursos. Só vou fazer um deploy aqui. Vou fazer bem aqui. Pronto, checa. Mas que trouxão. Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Venha, 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 venha. Pronto, agora vamos atacar a base. Vou atacar. Antes que venha. Antes que venha mais. Vou matar vocês. Aí conseguimos. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Aí engenheiros Engenheiros Eu acho que eu fiz besteira Eu deveria ter deixado aqui uma unidade Eu vou fazer um restart Restart Yes Por que eu fiz o restart? Porque eu quero fazer tropas Aqui a quantidade de tropas eu acho que é bem limitada Então qual que é a lógica disso? Eu quero pegar a unidade inimiga Aí já que eu tenho grana sobrando Eu vou fazer Tank Avantes Yes sir, we'll hold the line Engage Move out Ae Agora vem os reforços Venha 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 Tudo bem Eles vão destruir aqui o negócio O próximo Tá Eu vou colocar aqui Eu vou colocar esse negócio Opa GDI forçando a try to cross the bridge Destroy it Ah Commander, we've been detected and Nod has destroyed the service bridge We need to fly in an engineering crew to repair the bridge Opa, opa, opa And now Unit under attack Incoming transmission The Nod anti-air defense battery must be eliminated Tudo em To ensure safety for incoming aux transports Aí eu vou atrair eles aqui Venha Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Aí tem aqui o meu canhão Ae Aí vamos unpack Check Enemy base sighted Moving Rig packed up and ready Don't waste the time now Enemy unit sighted Got it Moving Don't waste the time now Got it Let's make it good Rolling Got it Oh Oh Venha Ae 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 Vamos engenheiro, vamos engenheiro Ae, beleza Engenheiros, vamos engenheiros Deixa eu roubar Engenheiro, engenheiro, engenheiro Vem, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem engenheiro, vem engenheiro Vem aqui Que beleza Tá bom Ae Agora nós temos Tecnologia inimiga Aí sim Tanque avontes Hehehe Vem, vem pra cá Engenheiro, engenheiro Venha proco Vou fazer as tropas E aqui vai ser o rally point Aí fica fácil, né Mas Aí que tá graça Pra mim Ok Ok. Oh, oh, oh. Oh. Establish a staging area on the east ridge by capturing this reinforcement bay. Hold this position. Reenforcements will be en route. Atenção! Atenção! O Escolto está pronto! O Escolto está pronto! O Escolto está pronto! O Escolto está pronto! Olhe todos esses vehicles que estão sentindo lá! Desenvolvido! A base de inimigo é acertado! Os Escolto estão prontos! Enfim dos equipos... Todos os equipos estão prestes! Meus equipos vamos lá! O Escolto está pronto! Os equipos estão pertencidos! Vamos fazer uma boa! Os Escolto estão prontos! Pronto! Vou matar, vou matar, vou matar Aí Fire Uh 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 Enemy unit sighted, unit under attack Avancing The Scorpion's ready, attack The Scorpion's ready Unit under attack The Scorpion's ready Now they die The Scorpion's ready The Scorpion's ready Going, law moving Fire Unit lost, enemy unit sighted Got it, the Scorpion's ready Unit under attack On the move I'm going to attack I'm going to attack Hit them hard Attack Now they die There Got it Begin the assault Getting in range The Scorpion's ready The Scorpion's ready They're going Time Recived Unit under attack Closing in The Scorpion's ready The Scorpion's ready Uh The Scorpion's ready Now they die The Scorpion's ready Forward Uh Floor moving Fire Fire We're in the last The Scorpion's ready Unit under attack The Scorpion's ready The Scorpion's ready Build my tropes The Scorpion's ready The Scorpion's ready The Scorpion's ready Ah mano, vou atropelar ele, tem uma base aqui, eu vou atacar. Vou atropelar todos. Vou atacar esse aqui. Aieee! Não mais troupes. Aieee! E olha que estou usando os chistes, ah! Aieee! Aieee! Imagina se eu não tivesse capturado, né? Aieee! 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 Aiee! Solta a Aiee! Overall das Veja, 10. Quer saber? Vamos avançar. Dane-se, vamos atacar. Mano, foi um massacre isso aqui. Vamos atacar. Deve ter que atacar. Qual que é o principal? Vamos atacar. Vamos atacar. Vam atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Let's go on a raid! Let's go on a raid! Unit under attack. Let's go on a raid! No extra charge! Let's go on a raid! Let's go on a raid! Let's go on a raid! Unit lost. Let's go on a raid! Enemy inside. How do you like to take that? Enemy inside. Parecia de anti-aéreo. Anti-aéreo. The Scorpion is ready! I'm ready! Yucky! The Scorpion is ready! The Scorpion is ready! In position! Unit on your attack! The Scorpion is ready! 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 We wanna see this! Move it! Let's go! Attack! Now! Now! The Scorpion is ready! Move it! Move it! Move it! Let's go! Move it! Move it! Quick! Enemy inside. Over there! The Scorpion is ready! Move it! Move it! Move it! Move it! Move it! The Scorpion is ready! We are ready! Unit under attack! Move it! O que é isso? Vou aqui na surdina. Ah não, velho. Vamo, 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 vamo. Vamo, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Que maldição essas. Vamo ver o que que tem aqui. Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! 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 Got it. Advancing. You're going. On the move. Let's go on a raid. This bike's ready. This bike's ready. You will not be overpowered. Man. No one's going to save you now. Got it. Easy. You're lost. Unit of stealth detected. Unit promoted. This bike's ready. On hold. Canceled. Let's go on a raid. 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 Unit under attack. Let's go on a raid. Let's go on a raid. Maldição! 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 Venha pra cá, pra consertar É preciso capturar um que faz tropa, aí eu consigo fazer mais engenheiros Engenheiro, reportando em Deixa eu salvar, deixa eu salvar Vou colocar teste, teste Aí se der ruim eu volto o jogo Vamos atacar com o que tem Vamos lá 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 Tentas divisão Vamos lá O que é o plano? O Scorpio está listado Scorpio está listado A união dos inimigos está acertada. O escorpião está pronto. Estamos prontos. Vou ter que fazer uns anti-aerros. A união está sob ataque. Vamos sair lá. Vamos, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Vamos atropelar. A união dos inimigos está acertada. A união está sob ataque. Vamos. Estamos indo. Estimando. Estimando. Estamos indo. Acabando. Vamos pegar. Vamos pegar. Estimando. Estimando. O que é isso? 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 Ai... Vou atacar, vou atacar, vou atacar Nossa, isso é um negócio aqui é... É forte Os inimigos estão prontos, ali! Hehehe Ah, vou atacar esse aqui Nossa Ah Ae Seu sacrifício não foi bem bom Ae Engenheiro, Engenheiro Vem, Engenheiro Vem para cá Oh, não! Não, 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 não Não, 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 não... Não, 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 não! É coda orelhão E aí O que é isso? Vamos engenheiro, vamos engenheiro vamos vamos Vai, 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 vai. Ae! Sério? Espera um pouco. Eu salvei o jogo. Load. Era teste. Então eu não posso deixar os engenheiros morrerem, né? Então minha lógica estava errada Então vamos lá Vou aqui Ah, sério que não dá? Não, sério Se eu não conseguir produzir aí Está de sacanagem, né? The Scorpion's ready Enemy unit sighted Advancing Unit under attack Stalking detect Unit removed Unit lost Enemy base sighted Getting in range Received The Scorpion's ready Advancing On the move Received Let's take them on Fire Blow them open Fire Forward You're going Begin the assault The Scorpion's ready Unit under attack There The Scorpion's ready Attack Now they die The Scorpion's ready Vamos, 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 vamos Só atacar Ae Também é só atacar a base, cara Mata, mata The Scorpion's ready Opa Tchau The Scorpion's ready Ae The Scorpion's ready The Scorpion's ready Ae De Ae Ah... Ah, tá pronta aqui? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?